E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje nós vamos falar sobre um dos utilitários do Core Utils, que é o SORT, o pequeno e poderoso SORT. A maioria de vocês já deve conhecer o SORT pela sua capacidade de ordenar, de classificar linhas de um arquivo. E eu vou fazer uma pequena demonstração inicial para relembrar aqueles que já conhecem e, para quem não conhece, saber do que nós estamos falando. Então, vamos pegar, por exemplo, uma variável. Eu não vou criar um arquivo aqui agora. Eu vou fazer aqui uma gambiarra para que as demonstrações fiquem mais curtas. Então, veja só. Eu vou criar uma variável que tem a string A, espaço B, C, D, E minúsculos e A, B, C, D, E maiúsculos. Eu tenho aqui uma string, uma sequência de caracteres. Se eu quiser expandir essa string como se fossem várias linhas, eu posso substituir, na hora de fazer a expansão da variável, todos os espaços por quebra de linha. Eu faço isso facilmente, deixa eu colocar aqui pelo eco mesmo. E eu posso fazer essa expansão substituindo os espaços por quebra de linha, como eu disse, e eu utilizo essa expansão do shell aqui, que é a substituição de padrões. Bom, o primeiro padrão é o padrão buscado e, no caso, é um espaço. Por isso, eu deixei um espaço branco aqui. O segundo termo é o que será expandido em todas as ocorrências do padrão. Então, eu vou fazer aqui uma outra expansão bastante útil, que é a expansão de caracteres ANSI C, caracteres de controle. Esse cifrão e o barra N, entre aspas, simples, será expandido pelo shell como uma quebra de linha, de fato. Então, o que eu estou fazendo aqui é substituir todos os espaços por quebra de linha. E eu tenho que fazer isso, entre aspas, para que as quebras de linha sejam consideradas caracteres literais, no seu próprio contexto. Ou seja, é para que as quebras de linhas e espaços em branco sejam citados. Vamos ver o que acontece. E aí eu tenho a expansão da minha variável, que era uma string em uma única linha, em várias linhas. E por que eu me dei ao trabalho de fazer isso? Porque a função do sort é classificar, ordenar as linhas de um arquivo. Como eu não tenho um arquivo, eu peguei a minha string, que tem apenas uma linha, converti os espaços para que eu tivesse várias linhas. E eu posso passar essa informação para o sort por pipe. Ah, mas eu terei que fazer esse eco, pipe, sort. Só que isso daqui não é muito interessante. A gente pode trabalhar simplesmente utilizando uma here string. É muito mais bacana, né? Então, aqui ó, aqui está a nossa here string. E eu estou passando, então, a expansão dessa variável com múltiplas linhas para o sort. Vamos ver o resultado disso. E repara que o sort fez uma coisa engraçada. Ele pegou o a minúsculo, que apareceu aqui primeiro, e em seguida veio o a minúsculo, e fez a mesma coisa com os outros caracteres. B, B, C, C, D, D, E, E. Isso porque o sort, por padrão, vai classificar as linhas através das ocorrências, das sequências de caracteres, na medida que elas vão acontecendo, dentro daquilo que a gente chama de sequência lexicográfica, ou então a sequência do dicionário. Mas isso é totalmente dependente da coleção de caracteres relativa à localização do seu sistema. A gente pode controlar isso temporariamente, utilizando uma variável especial chamada lcAll e exportando essa variável apenas durante a execução do nosso comando utilizando o sort. Então veja, eu posso escrever assim, lcAll, que é a variável especial, e definir que eu vou utilizar uma coleção de caracteres chamada C. Essa coleção de caracteres C vai pressupor que nós estamos trabalhando com ASCII e vai fazer uma comparação na sequência, na ordem em que cada um desses caracteres é definido na tabela ASCII, que, no fim das contas, é uma sequência de bytes. Então, lcAll, antes do nosso comando, então deixa eu limpar para ficar mais fácil de vocês visualizarem, lcAll, C, aqui ó, escrevendo dessa forma, o comando com o sort será executado tendo esta variável definida apenas para o seu ambiente de execução. Eu não preciso exportar aqui no terminal e depois restaurar valores originais, não. Fazendo assim, apenas essa linha de comando será afetada por essa definição de lcAll. E veja a diferença. Olha lá, agora os caracteres maiúsculo vieram antes dos caracteres minúsculos e se eu vou tirar, só para você poder comparar, eu vou tirar o lcAll dali e, olha, sem a definição dessa coleção de caracteres é a ordem do dicionário. Mas isso é muito interessante. Deixa eu limpar novamente e vamos redefinir a nossa var. Deixa eu chegar aqui e eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, para a gente ver o que acontece com os números, né? Então, var agora é isso e eu vou fazer um sort. E veja, os números vêm antes dos caracteres alfabéticos. Agora, aplicando o lcAll igual a C, a coleção de caracteres C, os números continuam na frente, mas a ordem dos caracteres alfabéticos foi a mesma que nós tínhamos visto, ok? E a gente pode fazer um man asci para conferir essas coisas. Repara que eu tenho aqui a sequência em que os caracteres aparecem. Começa nessa coluna, caracteres de controle, vamos ver onde aparecem os números, ó, os números aparecem aqui na tabela, tá vendo? Aí depois nós temos os caracteres maiúsculos, alfabéticos maiúsculos, e depois temos os caracteres minúsculos. E é essa sequência que vai afetar a classificação que a gente faz com o sort, ok? Saindo, limpando novamente, nós temos alguns detalhes muito interessantes e pouco conhecidos ainda sobre o sort. Por exemplo, deixa eu tirar esse lcAll daqui e vamos brincar com alguns outros recursos do nosso sort. Por exemplo, se em vez de ordenar eu quiser bagunçar, eu posso fazer isso com o sort, eu não preciso recorrer a nada muito complicado, é só colocar a opção R maiúscula. E veja, todas as linhas do meu arquivo foram embaralhadas e isso pode ser bastante útil também. Agora, é naquelas comparações, naquelas classificações feitas com dados mais estranhos, mais esdrúxulos, que o sort mostra o seu verdadeiro poder. Vamos limpar e alterar novamente a nossa var para que a gente tenha alguns números, por exemplo. Então, eu tenho o número 2. Muito bem, eu já modifiquei aqui a minha var para que eu tenha números com ponto flutuante. Repare que eu estou utilizando a notação de separação de casas decimais com o ponto. E isso não é o padrão da definição de localização português do Brasil. No nosso caso, seria uma vírgula. Mas tudo bem, vamos deixar dessa forma para ver o resultado. Então, var agora tem os valores 22.1, 5.36, 5.20, 2.2 e 7.8. E vamos tentar fazer um sort disso. Cadê o sort? Aqui está. Eu não vou utilizar nenhuma opção. Vamos ver como o sort se comporta nesta situação. Então, está lá. Olha o que aconteceu. Apesar de aparentemente funcionar para o caso do 5.20, 5.36, em relação ao 7.8, até o 2.2 sendo o primeiro, está tudo certo. Mas, como ele está utilizando a ordem do dicionário, lexicográfica, o 2.22 foi o que determinou que este valor aparecesse na segunda posição. Enquanto que ele deveria ser o último valor pela sua ordem de grandeza. E aqui, cabe a gente verificar se o problema não é o fato da gente estar usando o ponto como separador de casas decimais. Então, vamos colocar o nosso LCO ali na frente, igual a C. Não, não bastou isso, porque tem outro detalhe. A sequência utilizada, a forma de comparação para fazer a classificação das linhas, ainda é uma ordem lexicográfica. Eu posso, então, alterar isso para que a ordem seja numérica. E, para isso, eu utilizo a opção N. Vamos ver o que acontece agora. Olha, maravilha! É o 22.1, é, de fato, o maior número. Mas, e se eu tirar o LCO, o C ali? Olha só que bagunça que fez. Está vendo? Apesar de ser numérica, pelo fato de eu estar utilizando o ponto para separar casas decimais, o 22.1 não foi posicionado corretamente. Ele ainda está tentando fazer uma organização numérica, mas nós temos pontos que não são números na composição das nossas linhas. Então, a gente vai precisar, de fato, nesse caso, prestar atenção na localização. E, por isso, eu estou utilizando o LCO aqui. Mas, antes de fazermos essa modificação, eu tenho uma outra opção que também trabalha com valores numéricos e até mais interessante, mais completa do que a N, que é a G. Repara que, utilizando o G, eu consegui fazer uma ordenação numérica, considerando os pontos da separação de casas decimais, e funcionou perfeitamente. Então, vamos ver a diferença. Enquanto aqui a gente está trabalhando com a opção N, que simplesmente é uma ordenação numérica simples, genérica, aqui eu estou considerando vários detalhes sobre a ordenação numérica. Inclusive, uma coisa bastante interessante. deixa eu limpar aqui. Vou mexer novamente na minha variável e eu vou incluir o valor aqui, ó. 345 e menos 1, 2, 3. Isso aqui é uma anotação exponencial, né? É uma anotação com potência de 10. Então, esse número aqui é muito pequeno, apesar dele começar com 345 e nós temos uma letra E, nós temos um carácter traço aqui, que é o sinal de menos. E vamos ver o que vai acontecer com essa ordenação numérica. Vamos tentar primeiro com o N. Repara que o N simplesmente colocou o 3 depois do 2, mas ainda é uma coisa bagunçada. Vamos tentar colocar o LCO para ver se muda alguma coisa. Ó, LCO igual a C. Mudou e ele considerou 345 como a parte numérica e, portanto, a maior representação numérica e colocou lá por último. Só que esse número é extremamente pequeno. Ele não é extremamente, ele não é maior do que os demais. Na verdade, ele é o menor número dessa lista, dessas linhas do meu arquivo. Se eu fizer isso com o G, deixa eu tirar o LCO daqui, em vez de N utilizando o G, agora eu tenho a classificação correta. 345 vezes 10 elevado a menos 123 é um número muito menor do que o 2.2. E nós temos, então, uma classificação correta considerando os valores exponenciais. Agora, se você ficou impressionado com o sort até aqui, você não viu nada. Vamos fazer uma pequena alteração na nossa variável de novo, deixa eu limpar. E eu, em vez de valores numéricos, eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Olha só isso. Essas aqui são as abreviações dos meses, né? Maio, janeiro, abril, fevereiro, dezembro e junho. Vamos tentar ordenar isso? Vamos fazer apenas um sort. Abril, dezembro, fevereiro, janeiro, junho e maio. Sequência do dicionário, lexicográfica. Mas nós podemos modificar isso utilizando uma outra opção, que é o menos M maiúsculo. O menos M maiúsculo vai considerar que as linhas ali representam meses abreviados. E, executando agora, eu tenho a ordem do calendário, não mais a ordem do dicionário, tá? Janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, dezembro. E se fossem os meses por extenso? Eu vou colocar aqui, ó. Ok. Agora eu tenho esses valores. Deixa eu limpar e voltar com a nossa variável aqui. Vamos expandir isso utilizando o menos M maiúsculo. E, olha só, não é só a forma abreviada. Na verdade, basta a forma abreviada, porque os três primeiros caracteres dessas linhas são a forma abreviada dos meses do calendário. Então, você vai encontrar aqui, menos M, lá no manual, refere-se à forma abreviada da representação dos meses da nossa localização. E se eu tivesse aqui misturado maiúsculas e minúsculas, alguma coisa do tipo? Vamos ver o que acontece. Deixa eu colocar aqui, ó. Dezembro em maiúscula, abril em maiúscula. Tá? Vamos executar novamente. Veja que não houve a menor diferença. Eu não preciso ignorar a caixa. Tá? A caixa alta ou a caixa baixa. Bom, mas até aqui está muito chato ainda, né? Porque, no final das contas, a gente está classificando apenas palavras, né? A gente não está trabalhando com dados da vida real. E o SORT, ele é feito para trabalhar com dados bastante mais complexos do que isso. Então, vamos dar uma olhadinha no seguinte problema. Eu tenho uma pasta onde eu guardo os meus arquivos do podcast. O podcast do DebiXP, do canal DebiXP, onde tem todas as lives de segunda em podcast. Enfim, é só acessar DebiXP.org, que tem lá o link com a inscrição do nosso feed de podcast. Mas, voltando aqui ao SORT, eu fiz uma listagem de todos os meus podcasts para ter à nossa disposição um exemplo bastante interessante daquilo que a gente chama de dados tabulares. Ou seja, eu tenho uma tabela de dados. Eu salvei isso num arquivo que se chama podcast.txt. Eu vou fazer o cat dele aqui, ó. Podcast.txt. E veja que isso aqui é o resultado da listagem utilizando o utilitário LS. E essa aqui é a ordem que o LS colocou para mim as coisas. Digamos que eu queira saber qual é o maior arquivo que eu tenho nessa minha listagem, nesse meu diretório de podcasts. Bom, eu posso usar o SORT para isso. Ah, então vamos lá. Então, em vez de usar o cat aqui agora, deixa eu limpar. Eu vou fazer um SORT, porque já que eu estou trabalhando com arquivos, né? Eu posso simplesmente utilizar SORT e passar o nome do arquivo como argumento. Fazendo dessa forma, ele vai tentar ordenar pela ordem do dicionário. Porque veja, nós não estamos utilizando nenhuma opção especial que altere esse comportamento. Mas o que nós temos é que as diferenças só vão acontecer a partir daqui, do tamanho do arquivo. E mesmo assim, repara que o 1, aqui, 0, 4, é um valor que na ordem do dicionário aparece antes de 1, 0, 5, que de fato seria o meu maior arquivo. Então, isso aqui não me deu muita certeza de nada. Somente o SORT não deu muito certo. Então, 1, 4, 5, 6, 7, 8 foram as referências utilizadas para fazer a classificação dessas linhas. Mas observa só, isso aqui é o que a gente chama de dado tabular. Onde eu tenho várias informações separadas de alguma forma. E no caso, a forma de separação aqui são os espaços. Então, eu tenho uma coluna de dados, duas colunas de dados, três, quatro, cinco colunas de dados para chegar na informação que eu quero. Que é o tamanho do arquivo. Eu quero classificar isso daqui pelo tamanho do arquivo. Mas repara também que eu estou utilizando aquela notação do LS, aquela opção do LS, que me mostra a unidade do valor do tamanho do arquivo. Então, aqui tem o M de mega, né? E poderia ter G de giga, etc. E talvez isso crie algum problema para a gente. Vamos tentar. Eu quero classificar essa minha listagem, tendo como referência, então, a quinta coluna de dados. Que é o tamanho do arquivo. Então, para isso, agora sim eu vou limpar. Eu vou utilizar a opção menos K de Ki, chave. Ou então, se você quiser, pode pensar em coluna com K, né? E eu quero ordenar pela quinta coluna. Posso escrever assim, juntinho. K, cinco. O que será que vai acontecer? E repara que não mudou absolutamente nada, porque a primeira diferença que a gente encontra na linha é justamente na quinta coluna. Então, eu vou ter que ser um pouco mais específico, dizendo que eu quero ordenar pela quinta coluna, mas considerando esses valores numéricos. Eu vou utilizar a letra G, que foi a opção que a gente utilizou para fazer a ordenação numérica. Então, executando novamente, agora ficou interessante. Quarenta e cinco é o menor e cento e cinco é o maior. Funcionou perfeitamente. E a unidade do tamanho dos meus arquivos não interferiu em nada, porque só foi considerada, de fato, a parte numérica para fazer essa classificação. Tá certo. Ah, essa aqui já me permitiu descobrir o maior arquivo, porque bastaria eu fazer isso aqui agora, ó. Tail menos um, para pegar apenas a última linha. E ali? O maior arquivo é o que está na última posição, que é o LDS 075 com 105 MB. Então, eu já tenho o maior arquivo da minha listagem. Mas eu quero ir além. Vamos fazer aqui de novo apenas a listagem, né, com sorte padrão. Digamos que eu queira ordenar agora essa minha listagem pela data e hora de criação desses arquivos. Bom, para isso, a gente vai ter que ir um pouco além mesmo. Ali é verdade, muito além. Mas a chave é a chave, ou seja, a opção "-k". Já que eu posso determinar quais colunas serão ordenadas ou priorizadas na hora de classificar as linhas, é apenas um jogo com a opção "-k". Voltando aqui, ó. Eu não quero mais ordenar pela quinta coluna. Na verdade, a informação do mês de criação aparece na sexta coluna. Então, eu vou utilizar a opção 6, a coluna 6. Eu quero ordenar pela coluna 6. Deixa eu tirar esse tail aqui, senão a gente só vai ver uma linha, né? Então, está lá. E ele fez a ordenação aqui. Abril, julho e maio. Opa! Alfabeticamente, está de fato ordenado pela sexta coluna. Mas, essa sexta coluna é um mês abreviado. Então, o que a gente faz? Olha lá. K6, M maiúsculo. E agora, abril, maio e junho. Está legal. Mas, em abril, que foi quando eu criei o podcast, eu fiz o upload de um monte de arquivos de lives de segunda anteriores. E o que eu tenho aqui é que a coluna seguinte passou a ser classificada de uma forma que eu nem faço ideia de onde ele tirou, porque por número não é. Enfim, eu acho que ele apenas pegou a ordem em que estavam esses dados. Bom, não é isso que eu quero, com certeza. Eu quero que a sétima coluna também seja ordenada. E essa sétima coluna é uma coluna numérica. Então, o que a gente vai fazer? Olha, muito simples. Deixa eu limpar aqui. K6, M. E nós já vimos isso, né? K7, G. Para ser ordenado numericamente. Olha, ficou mais legal ainda, porque agora eu tenho abril 8, abril 12, 19, 20 e 27. Tranquilo. Maio 4, 11, 18 e 25. Beleza. 15, 22, 29. Tranquilo. 6, 13, 20. Muito legal. Já está ficando melhor, mas os horários não estão muito legais, não, porque olha aqui, eu tenho as 14h05, vindo antes das 13h53. Eu tenho mais coisas para especificar aqui. Bom, é muito interessante. Provavelmente existem outras formas de fazer isso, mas eu quero demonstrar uma capacidade que o sort tem através dessa opção menos K, que é a classificação por colunas, que é você determinar em uma coluna onde começa e onde termina o que você quer utilizar como referência na classificação. Então, se eu puser simplesmente aqui, ó, K8 aqui agora, como sendo a próxima, e se eu disser que K8 é numérica também, vou colocar um G aqui, como eu coloquei um 7, vamos ver o que acontece. Vamos pensar só na linha que tem 8, do dia 8 de abril, nas linhas do dia 8 de abril. Funcionou muito bem a parte antes dos dois pontos. A parte que vem depois dos dois pontos ficou meio complicada, né? Porque o 0 veio antes do... O 5 veio antes do 1, o 3, depois veio o 3, 4 e 1, 2. Está meio estranho, porque esse dado aqui não é numérico necessariamente. Ele foi só pelos primeiros caracteres e depois dos dois pontos bagunçou tudo. Então, preciso especificar onde começa e onde termina a minha classificação. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é dizer onde começa. Bom, eu começo na coluna 8, até aí a gente tinha visto. Mas eu quero limitar isso até o terceiro carácter da coluna 8. Então, para isso, eu utilizo uma anotação muito engraçada e muito difícil de entender pelo terminal, que é a seguinte. 8 é a coluna. Então, eu estou dizendo, por sorte, que eu quero começar no primeiro carácter da oitava coluna. Com a vírgula, eu separo para dizer até onde eu vou com essa referência. Se eu colocar simplesmente 8, eu estou dizendo que eu quero ir do início ao fim da oitava coluna. Mas eu não quero isso. Eu quero classificar apenas os três primeiros caracteres dessa oitava coluna, que é onde eu tenho a hora. É a hora seguida dos dois pontos. Então, para isso, eu indico com um ponto onde eu quero que termine essa classificação, no terceiro carácter. E essa classificação, ela pode ser alfabética ou numérica, tanto faz. Deixa eu fazer aqui, dessa forma. E vocês vão ver que tanto faz eu trabalhar alfabeticamente ou numericamente. Está vendo? Mas, claro, eu devo realmente colocar o G aqui para especificar. Não, é uma ordem numérica. Está certo? Mas, enfim, prosseguindo. Isso só determinou um grupo de classificação, porque eu tenho outro grupo de classificação na mesma coluna 8. Então, olha, eu vou pegar de novo o K para especificar como eu quero que a coluna 8, num segundo momento, seja classificada. E eu vou dizer que, já que eu fiz até o terceiro carácter, eu quero ignorar, dessa vez, os três primeiros caracteres. Então, eu vou colocar aqui o 8.3 como o início da minha classificação e vou colocar o 8, vírgula 8, né, para separar, como o final. O 8 aqui é até o final dessa coluna 8. Também posso especificar que se trata de uma classificação numérica, mas é totalmente dispensável porque são dois dígitos. E esses dois dígitos vão garantir que eu tenha uma ordenação correta. E agora, executando, agora sim eu tenho a classificação do jeito que eu queria. eu tenho uma ordenação das minhas linhas, das linhas do meu arquivo, seguindo a sequência das datas e horas de criação dos meus arquivos. Eu espero que isso aqui seja um ponto de partida para você explorar mais o poder do utilitário sorte. Ele vai muito além daquele uso que a gente vê na maioria das vezes, né. Nós podemos, de fato, trabalhar dados e evitar o uso de programas muito mais complexos, como o AWK, por exemplo, ou até outras linguagens de programação para classificar os dados de um arquivo a partir de suas colunas. Isso aqui é uma pista, é um ponto de partida para você continuar estudando, como eu disse. E, se você gostou, e se você puder, e se você quiser, não esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque ali tem as formas de apoio do nosso trabalho. Sem esse apoio, a gente não consegue fazer esses vídeos para você, dar essas dicas, fazer os nossos cursos, mas tudo dentro da sua possibilidade. Bom, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.